A Camila tá num restaurante que já foi furtado uma, duas, três vezes em menos de 15 dias. Ou seja, a cada cinco dias os bandidos entram aí nesse restaurante. E aí, Camila, como é que faz? Pois é, Aloares, um prejuízo que ultrapassa os seis mil reais. Como você disse, três furtos em menos de 15 dias. O primeiro foi no dia 28 de agosto, o segundo no dia 11, segunda-feira. E o último foi nessa madrugada, na madrugada dessa quinta-feira, que gerou esse prejuízo aqui. O criminoso, a gente inclusive tem imagens do circuito de segurança, vocês vão ver aí, junto com essas imagens ao vivo do Carlos Martins, que mostram aqui os estragos que eles deixaram. Eles não, na verdade, é uma pessoa só que foi registrada no circuito de segurança, Aloares. O cara todo tatuado, ele entra aqui. Inclusive, é o mesmo que aparece nas imagens do circuito de segurança da primeira vez, lá do dia 28 de agosto. A mesma pessoa, Aloares, voltou aqui para fazer esse arrombamento, para tentar furtar. Porque dessa última vez, ele não conseguiu. O Matheus Vila Verde, que é o proprietário aqui desse bar-restaurante, que fica no setor sul, está acompanhando tudo isso, né? Inclusive, já fez, já registrou o boleto de ocorrência dessas três vezes. E a mesma pessoa que a gente consegue perceber dessa última vez, dessa madrugada, foi o que aconteceu da primeira vez aqui, né? Correto. Ele entrou na primeira vez, ele deu a sorte de o alarme não estar funcionando, tinha o dinheiro em caixa, entrou, levou uma grana, acho que falou, lá é fácil, vou tentar novamente. E agora, 15 dias depois, o mesmo indivíduo entrou, inclusive na madrugada de domingo, para a segunda dessa semana, outra pessoa também entrou, arrombou duas fechaduras, ficou mais de hora aqui para arrombar. e entrou e os prejuízos acumulados, às vezes o prejuízo é maior do arrombamento, do conserto, do que do que eles realmente levam do caixa ou de itens furtados. E aí, Oló, a gente vê nas imagens de segurança que na primeira vez, esse cara, né, que aparentemente é o mesmo dessa terceira vez, ele entra bem tranquilo, pega algumas coisas, né, pega dinheiro e vai embora. Dessa última vez que ele não conseguiu levar nada, o que aconteceu? O alarme tocou. Então, a gente vê na imagem que ele sai correndo, né, ele tenta fazer ele tudo correndo, né? Isso, ele fica desesperado. Nas duas primeiras ocasiões, o alarme não funcionou. Uma por erro do sistema e outra por erro humano, foi um esquecimento de ativar o alarme. Porém, nessa última madrugada, o alarme estava ativado, então ele quebrou, ele sabia que ele tinha poucos segundos para fazer o furto. Correu, onde ele já sabia que poderia ter dinheiro, não encontrou nada. Dessa vez, ele não roubou nenhum centavo, só que o prejuízo do blindex e do cimento ali que a gente vai precisar refazer, a base da grade, vai na base de 3 mil reais, mais ou menos. Como é que fica para o comerciante diante dessa situação, Matheus? Os amigos até perguntam, mas e aí, o que vocês vão fazer? Cara, a gente tem que ir blindando as entradas, porque a gente sabe que do lado de fora, tudo isso vai continuar, dificilmente vai mudar, essa segurança é muito complicada. É uma situação do país, né, que a gente sofre por ela. E a gente vai adaptando, vai colocando mais segurança. Ontem, inclusive, coincidentemente, a própria empresa de segurança esteve aqui para a gente reforçar a segurança, mas o que a gente pode fazer é isso, né? E vamos dizer assim, se preparar para o menos pior, né? Inclusive, Aluares, essa questão da preparação do Matheus, vem aqui, Matheus, vou chamar ele aqui comigo, porque na primeira vez que o bar foi arrombado, essa parte aqui era de vidro. E aí, o que eles pensaram? Bom, vamos então, já que foi arrombado, né, tirar a parte de vidro, não colocar mais de vidro, e colocar um outro material, ou seja, vocês foram se adaptando a essas situações, né? Isso, essa era a única área vulnerável de vidro. Todas as outras têm grade, porém, aqui, que foi onde foi furtado, foi arrombado, no último, na segunda-feira, o indivíduo quebrou duas fechaduras. Uma fechadura dessa grade azul, ele ficou uma hora fazendo arrombamento, e a outra fechadura da porta. E nessa noite, tem uma grade também na parte externa aqui do bar, que também foi empenada, conseguiram passar por essa grade, e aí quebraram o vidro. Então, acho que a gente só vai estar quase 100% isento quando a gente botar um muro de fora a fora, né? Inclusive, Oluares, o Matheus estava me falando que a intenção dele é colocar mais grades aqui na frente, né? É, é a solução que a gente vê, de mais curto prazo, é proteger o máximo possível o perímetro. Obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Oluares, a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, que disse que vai reforçar o policiamento aqui na região, disponibilizou alguns telefones, principalmente o 190, mas disse que nessa região fez o compromisso de reforçar o policiamento aqui, principalmente na madrugada, né? Que a gente conseguiu ver nas imagens do circuito de segurança, que essa pessoa, ou essas pessoas, são três casos aí, três circunstâncias, três ocasiões, eles agem sempre depois da meia-noite, até às cinco horas da manhã. Então, a polícia disse que vai reforçar o monitoramento por aqui, o boletim de ocorrência também, os boletins de ocorrência já foram registrados, Oluares. E aquilo que eu tenho falado, viu, Camila, as autoridades precisam se atentar a isso, não só do ponto de vista de segurança pública, mas do ponto de vista de saúde. Sabe por quê? Porque são pessoas viciadas em drogas que estão causando muito, mas muito prejuízo mesmo. Obrigado, Camila Rodrigues, trazendo aí as informações aí, né?